Olá, no vídeo de hoje eu falo sobre a polêmica resolução do CREMED que proíbe os médicos do estado do Rio de Janeiro de assinarem os planos de parto. A resolução 293 de 2019 do CREMED proíbe os médicos do estado do Rio de Janeiro de assinarem qualquer tipo de plano de parto. A gente precisa relembrar, e vou deixar até aqui no cards pra vocês, que o plano de parto é um documento onde a gestante coloca suas vontades. Não está lá uma obrigação para o médico, não está exigindo nada, ela só está mostrando ali os desejos dela para o parto, mas de acordo com a resolução do CREMED, os médicos estão proibidos de aderir a, abre aspas, qualquer documentos, dentre eles o plano de parto ou similares, que restrige a autonomia médica na adoção de medidas de salvaguarda do bem-estar e da saúde para o binômio materno-fetal. Essa resolução, gente, é muito polêmica porque ele está privando essas mulheres de fazer o seu plano de parto, e o plano de parto é um documento muito especial. Por quê? Nele, a gestante, ela vai começar a pensar o que ela quer para o parto dela, né? Se ela quer liberdade para se movimentar, quem ela quer de acompanhante, o que ela deseja para o parto dela, se ela pretende ou não ter analgesia. Isso, gente, a gente tem que bater numa tecla que não significa que se entrar com algum sofrimento fetal, a mulher pode manifestar ali que ela não deseja uma cesárea, mas ela não deseja uma cesárea agendada. Se tiver alguma intercorrência, esses procedimentos vão ser feitos, assim como outros procedimentos que a equipe julgar necessária. Mas ali a mulher está colocando as vontades dela, os desejos dela para o parto dela. Então, os médicos têm que ter isso em mente, que não é uma guerra entre médicos e as gestantes, não. É uma ferramenta a mais para trabalharmos juntos. Tanto o Ministério da Saúde como a Organização Mundial da Saúde recomendo que a gestante faça o plano de parto. O que acontece com essa resolução, então? Se o médico é humanizado e ele resolve aceitar os planos de parto, com a maioria dos humanizados aceitam, ele vai estar correndo risco de sofrer represálias. Se acontecer alguma coisa errada ou se ele vier, ele pode até ter o registro dele cassado pelo Conselho Regional de Medicina. Então, os médicos ficam de mãos atadas e dificilmente eles não vão cumprir o que está nessa resolução. Assim como em 2012, o mesmo CREMEG proibiu os médicos de atuarem nos partos domiciliares. Então, no Rio, muito difícil você conseguir encontrar um médico que faça um parto domiciliar, justamente por medo disso. E assim, o CREMEG faz umas decisões que é um pouco diferente do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina não recomenda o parto domiciliar, ele recomenda que o parto aconteça preferencialmente em ambiente hospitalar, mas ele não proíbe o parto domiciliar. Então, a gente está vendo ali várias proibições que são diferentes do que prevê o próprio Conselho Federal de Medicina. Já os médicos que são humanizados, eles sabem que o plano de parto é só uma ferramenta a mais para ele ter ali mais liberdade para conversar com a sua gestante sobre os procedimentos, sobre as intervenções e que isso não atrapalhe em nada um parto respeitoso. A gente tem que bater na tecla que quem tem medo do plano de parto é o médico que quer agendar a cesárea sem real necessidade. O plano de parto não impede que o médico haja rapidamente numa situação de emergência, tanto materno quanto infantil. Então, é muito importante ter isso em mente, que por mais que a mulher fale que ela não quer uma analgesia ou uma cesárea, ela pode sim acontecer se o médico achar necessário e o plano de parto não vai impedir isso. E o médico que é relator dessa resolução disse, inclusive, sobre violência obstétrica, abre aspas, que é um termo inventado para difamar médicos, dando a impressão de que a violência que as gestantes sofrem são por culpa dos obstetras, sendo que estes são vítimas do sistema, como as grávidas. Gente, violência obstétrica existe sim, eu nem vou entrar nesse mérito, eu vou deixar aqui no cards para vocês o que é violência obstétrica, que eu já fiz um vídeo sobre isso, mas é muito importante a gente parar com essa guerrinha, né? O médico não é inimigo da gestante, nem da doula, nem da obstetriz. Todos querem que o bebê nasça bem, que a mãe tenha um parto feliz e realizada. Então, a gente tem que buscar informar essa mulher e como a gente informa, é com o plano de parto sim. É um documento muito importante e não impede em nada que o médico utilize, haja em caso de uma emergência, se for necessário ele vai fazer sim uma cesárea, se for necessário ele vai fazer alguma intervenção, mas é muito importante que a gestante esteja ciente dessas intervenções e informada sobre isso também. Então, prepare o seu plano de parto, vamos erguer as mangas, assinar petição para tentar derrubar essa resolução para que mais mulheres possam parir de forma respeitosa. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto, eu vou deixar aqui embaixo a matéria que eu fiz para o meu site, onde eu falo mais sobre essa resolução e qualquer dúvida escreva aqui para a gente. Não deixe de curtir o nosso canal e até a próxima semana!